O que é que é meu raqueiro? Isso é Caciso do Acordeon Alô do Tude de custódia Meu raqueiro velho diferente Banda pra tocar no palidão Amis é que o voadim chegou, viu? Sai! Um beijão! Puxa o cavaco O alagoado estourado Vem assim, ó Trabalhando bastante Seguindo adiante A pressão é constante Isso é vaqueada Corregor é importante Balança com o alto O vaqueiro chegou Autoriza o juiz Fumaça o protetor Essa é a vida que eu dou Trabalho perfeito Voltou pra descer Nós não vem pra brincar Nós faz acontecer E o juiz foi que eu falei Na boiada preta Nós não pode vacilar Falei pro meu patrão Que eu só vinha pra ganhar Assim eu vou vivendo Na labuta o tempo inteiro Pra quem pensar que é fácil Essa é a vida de vaqueiro No boi da disputa Nós não pode vacilar Prometi pro patrão Que eu vinha pra ganhar Assim nós vai vivendo Na labuta o tempo inteiro Pra quem pensar que é fácil Essa é a vida do vaqueiro E essa é a minha raqueira ama Só quem vive sabe A labuta é verdadeira do vaqueiro Trabalhando bastante Cheguindo adiante A pressão é constante Isso é vaqueirada Corrego é importante Balança com o palco Vaqueiro chegou Autoriza o juiz Fumaça o protetor Essa é a vida que eu dou Trabalho foi feito Botou pra descer Nós não vem pra brincar Nós vamos acontecer E o juiz foi que Na boiada preta Nós não pode vacilar Falei pro meu patrão Que eu vinha pra ganhar Assim eu vou vivendo Na labuta o tempo inteiro Pra quem pensar que é fácil Essa é a vida do vaqueiro No boi da disputa Nós não pode vacilar Falei pro meu patrão Que eu vinha pra ganhar Assim nós vai vivendo Na labuta o tempo inteiro Pra quem pensar que é fácil Essa é a vida do vaqueiro Não, não, não Essa é a vida do vaqueiro Labutando o costado Pensando positivo Fé em Deus Você tá assistindo o acordeão A vida do vaqueiro É fácil de cortar Prepare, eu vou falar Calurra na mão Cavalaiado Na pista com a pera e o boi carbolado Calurra na mão Cavalaiado Na pista com a pera e o boi carbolado E o juiz Valeu, foi E o vaqueiro Sai animado E o juiz Valeu, foi E o vaqueiro Sai preparado Calurra na mão Cavalaiado Na pista com a pera e o boi carbolado Calurra na mão Cavalaiado Na pista com a pera Olha calurra na mão Cavalaiado Na pista com a pera e o boi carbolado Calurra na mão Cavalaiado O outro tocando e o boi carbolado Vai, vaqueiro, chão Antes da manica disso O meu perna, amor Puxo do cavaco O alagor não estoura Chão Sabor de treta, encapoçado O Ceará balança e deixa descer Que eu tô pronto, viu? Mas a vida de um vaqueiro É fácil de contar Prepare, eu vou falar Calurra na mão Na custa, uma fera e o boi cabalado Calurra na mão Cavalariado Na pista, uma fera e o boi cabalado E o juiz Valeu, boi E o raqueiro Sai animado E o juiz Valeu, boi E o raqueiro Sai preparado Calurra na mão Cavalariado Na pista, uma fera e o boi cabalado Calurra na mão Cavalariado Na pista, uma fera e o boi cabalado Calurra na mão Cavalariado Na pista, uma fera e o boi cabalado Calurra na mão Cavalariado Na pista e uma fera Repara que o gordinho tá pronto, viu? Deixa descer, deixa descer O parceiro Salvo Rosa, tamo junto, meu irmão Eita, minha vaquerama Balança e deixa o boi descer que o gordinho tá pronto O parceiro Arik Lang A vizê quer se estourou, viu? Liga assim, ó Olha aqui, cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tu pra lá de vivo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na maquejada, mas com a mente nela Ô, vaqueiro pra sofrer Bota na pegada Chorei Na maquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Saudades da minha morena, chorei Pega a minha morena, chorei, 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 chorei Pega a minha morena, chorei, 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 chorei Chorei, 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 chore Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Você vaquejou, viu? O esporte que está batendo no Brasil Alusão pra todos os vaqueiros No Brasil, no meu Nordeste Eita minha raqueira ama Como sempre o gordinho fazendo sofrer Isso aqui é pra tomar um, ouviu? Meu amor, te peço pra não ir embora O mundo lá fora é cheio de ilusão O amor não marcou o dia nem a hora Pra fazer morada no meu coração O amor não marcou o dia nem a hora Pra fazer morada no meu coração Está enraizado dentro do meu peito Aí foi o jeito eu me apaixonar Foi assim que a gente se apaixonou Para o nosso amor nunca mais se acabar Foi assim que a gente se apaixonou Para o nosso amor nunca mais se acabar Nada nessa vida vai nos separar Nada nessa vida vai nos separar Nada nessa vida nem algum lugar Pode superar essa nossa união Feito tatuagem não apaga mais São as credenciais que você deixou Será infinito como as estrelas Com a cor vermelha tinta do amor Será infinito como as estrelas Com a cor vermelha tinta do amor Já que você ficou amor Esse é o momento Pra o nosso casamento Pra o nosso casamento Pra o nosso casamento a gente marcar Tem uma aliança aqui na minha mão Pra nossa relação oficializar Tem uma aliança aqui na minha mão Pra nossa relação oficializar Meu nervosismo no raquete Começado a crescer Esquentando o cavalo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Que insuave já chegou Alô, Salzinho Em nome do Aracete e S.S. Rádio Celbordinho tá cinto, Dom Golió Falando de vaquejada Pra toda minha classe vaqueira E o negozinho do raquete começa no aquecedor Esquentando o cavalo e o homem do louco Que sua vez já chegou O coração bate mais forte O boi saiu do jiquim Tem que fazer bonito pra quem veio assistir Com a louva na mão Café em Deus Preparam a besteira que agora é você e eu Meu Deus, o boi valeu E o melhor da vaquejada aconteceu E com sem a batida foi pro caminhão Comemora a carreira que foi top, foi pressão Meu Deus, que emoção A vaquejada pra quem ama é a maior paixão Meu Deus, que emoção A vaquejada pra quem ama é a maior paixão Em nome da Integral Mix A ação dos campeões da vaquejada Meu parceiro Marquinhos Vamos junto, meu irmão Alô, meu aberto Meu raqueiro O coração bate mais forte O boi saiu do jiquim Tem que fazer bonito pra quem veio assistir Com a louva na mão E com muita fé em Deus Preparam a besteira que agora é você e eu Meu Deus, o boi valeu E o melhor da vaquejada aconteceu E com a sem a batida foi pro caminhão Comemora a carreira que foi top, foi pressão Meu Deus, que emoção A vaquejada pra quem ama é a maior paixão Meu Deus, que emoção A vaquejada pra quem ama é a maior paixão Alô, salzinho, balança com o Raio, manda boi Alô, Henrique Nunes Alô, cumpadre Zerunes Em nome do Aras Albatros Em nome do DDL Janete de campeões Chama Esse daqui é pra tocar no fundo do seu coração Avisa que o gorrinho tá passando, viu? Eu tô cansado de amar sozinho Alguém que já não tá mais se entregando Seu abraço tá me dando frio Porque teu corpo não tá me esquentando Nessa relação só tem eu Você não tá merecendo o que tem Cuidado Eu posso ser amor na vida de alguém Se não me amar, não cuidar e deixar meu abraço santo Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu vou botar o meu beijo pra jogo Se não me amar, não cuidar e não fizer aquele amor gostoso Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu vou botar o meu beijo pra jogo Você vai tomar cachaça solidão Eu tô cansado de emoção Não, 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 não Eu tô Javanic fatiu Tô cansado de amar sozinho Alguém que já não tá mais se entregando Seu abraço tá na fio Porque teu corpo não tá me esquentando Nessa relação só tem eu Você não tá merecendo o que tem Cuidado Que eu posso ser o amor da vida de alguém Se não me amar, não cuidar E deixar meu abraço santo Eu vou botar meu beijo pra jogo Eu vou botar meu beijo pra jogo Se não me amar, não cuidar Não fizeram aquele amor gostoso Eu vou botar meu beijo pra jogo Eu vou botar meu beijo pra jogo Você vai tomar cachaça só lhe dar um choro Salve o dia, viu? Sai do meio que eu tô passando Em nome da minha topa é vermelho, em nome da topa joies Direto em Capo Sato, meu Ceará Alô Wesley Sabadão, meu irmão Tamo junto, viu? Abraço bonita, Cisão Caldeon Se vai tomar cachaça, só o chão Puxo do cavaco, o alagoano estômago Ganha sucesso, abajando bonita, Cisão Caldeon Falando de amor e ritmo de vaquejada E não dá minha tapa grande, não dá tapajós, traduções Já decidi que quando você passar Vou fazer tudo pra você notar Só te olhar, juro, não é o bastante Quero sentir seu beijo, vai ser bacante Juro que vou olhar no teu rosto Te beijar bem gostoso E falar coisas lindas, mesmo estando nervoso Meu jeito rosseiro, sou um simples vaqueiro Mas só raro e verdadeiro Sou olhar no teu rosto Te beijar bem gostoso Te falar coisas lindas, mesmo estando nervoso Meu jeito rosseiro, sou um simples vaqueiro Mas só raro e verdadeiro Morena linda, eu quero seu amor Já decidi que quando você passar Vou fazer tudo pra você notar Só te olhar, juro, não é o bastante Só te olhar, juro, não é o bastante Quero sentir seu beijo, vai ser bacante De olhar no teu rosto Olhar no teu rosto Te beijar bem gostoso Te falar coisas lindas, mesmo estando nervoso Meu jeito rosseiro, sou um simples vaqueiro Mas só raro e verdadeiro Morena linda, eu quero seu amor Salve o pedido do raqueiro, viu? Na, na, na Se tá se isolgar, eu Em nome da topa é G2 O parceiro de Palácio das Frutas Tamo junto, meu irmão Alô, feijou com frutos Puxo do cavaco O Alagoa no histórico Eita minha galera, isso daqui conta uma história Uma realidade Que todo mundo passe na vida Se você tem um sonho Corra atrás, que Deus é maior, viu? Contrapassei uma muralha de pedra Realizei aquele sonho Antigo meu Valorizei e botei fé no meu talento Fiz minha parte, aí tudo aconteceu Quem era eu? Quem era eu? Um avarino perdido na multidão Acreditei Deus me honrou Realizei o sonho do meu coração Eu sou do interior Muita fé em Deus eu tenho Eu não sei pra onde eu vou Mas eu sei de onde venho Eu sou do interior Muita fé em Deus eu tenho Eu não sei pra onde eu vou Mas eu sei de onde eu venho Eu sou do interior Muita fé em Deus eu tenho Eu não sei pra onde eu vou Mas eu sei de onde eu venho Muita fé em Deus eu tenho Eu não sei pra onde eu vou Mas eu sei de onde venho Eu não sei pra onde eu vou Mas eu sei de onde eu venho Lá de Campo Sato, meu Ceará O céu gordinho diferente Ultrapassei uma muralha de pedra Realizei aquele sonho antigo meu Valorizei e botei fé no meu talento Fiz minha parte, aí tudo aconteceu Quem era eu? Quem era eu? Um avarino perdido na multidão Acreditei Deus me honrou Realizei o sonho do meu coração Eu sou do interior Muita fé em Deus eu tenho Eu não sei pra onde eu vou Mas eu sei de onde eu venho Eu sou do interior Muita fé em Deus eu tenho Eu não sei pra onde eu vou Eu sou do interior Muita fé em Deus eu tenho Eu não sei pra onde eu vou Mas eu sei de onde eu venho Sou do interior Muita fé em Deus eu tenho Eu não sei pra onde eu vou, mas eu sei de onde venho Humildade e gratidão e fé em Deus Esse é o segredo do sucesso Nunca esqueça de onde você vem, minha vaguera Certa cita, cordeão Renata, pegada do copinho de flare de 12 Alô, pato e do Piauí, tamo junto, meu irmão Em nome de Aline Mils, que estude o sucesso Quem dera que fosse você Um alguém que eu já sonhei Mas quando acordei no sonho E que me decepcionei Porque apostei em nós dois Depois de uma louca paixão Porque na realidade Era o sonho da ilusão O sonho da ilusão Me dói demais no coração Em saber que a gente amou sem ser amado E apostou numa paixão E apostou numa paixão Por alguém que nunca soube o que é amor Quem dera que fosse você Por alguém que nunca soube o que é amor Por alguém que eu tanto sonhei E dói demais no coração Em saber que a gente amou sem ser amado Por alguém que apostou Porque se apaixonou Por alguém que nunca soube o que é amor Porque se apaixonou Porque se apaixonou Por alguém que nunca soube o que é amor Na pegada do vaqueiro Na pegada do vaqueiro O meu esporte O meu esporte é raquejado É bom correr atrás De gado e minha casa é em cima da cela Só tem uma coisa na vida Que eu fico desconcentrado É o sorriso do amor e da vela E ela balança o seu cabelo em minha frente E os meus batimentos Eu fico diferente E o coração do vaqueiro Bate fora do pleito Já não é mais meu E o coração do vaqueiro Já tenho uma mofada Pra chamar o seu E o coração do vaqueiro Bate fora do pleito Já não é mais meu E o coração do vaqueiro Já tenho uma mofada Pra chamar o seu E o meu esporte é raquejado Eu tô correndo atrás De gado e minha casa é em cima da cela Só tem uma coisa na vida Que eu fico desconcentrado É o sorriso do amor e da vela E ela balançou o seu cabelo na minha frente E os meus batimentos Deu um pico diferente E o coração do vaqueiro Bate fora do pleito Já não é mais meu E o coração do vaqueiro Já tenho uma mofada Pra chamar seu E o coração do vaqueiro Bate fora do pleito Já não é mais meu E o coração do vaqueiro Bate fora do pleito Já não é mais meu E o coração do vaqueiro Bate fora do pleito Já não é mais meu Foi na pegada do vaqueiro Foi na pegada do vaqueiro Foi na pegada do vaqueiro Ela não quer me ver nem de graça E eu vou me acabando aos poucos Sem saber o que fazer Pé dele chorando, meu sobrinho não me sofrer Nunca imaginei que isso fosse acontecer Eu só queria agora o seu beijo Eu ia lá dizer que tá voltando pra casa Já não vejo outra saída Por um vacilo perdi a mulher da minha vida O seu beijo e mais nada Eu ia lá dizer que tá voltando pra casa Já não vejo outra saída Por um vacilo perdi a mulher da minha vida Essa é pra tocar no coração, viu? Olha que três dias virados sem querer voltar pra casa Porque lá a saudade me abraça Dói dentro do peito e sabe que não tem mais jeito E ela não quer me ver nem de graça E eu vou te acabando aos poucos Sem saber o que fazer Pé dele chorando, meu sobrinho não me sofrer Nunca imaginei que isso fosse acontecer Eu só queria agora o seu beijo E mais nada Eu ia lá dizer que tá voltando pra casa Já não vejo outra saída Por um vacilo perdi a mulher da minha vida O seu beijo Eu ia lá dizer que tá voltando pra casa Já não vejo outra saída Por um vacilo perdi a mulher da minha vida Oh, não, não Passa o giro para as frutas O alívio judio se desce Explorete, tamo junto, meu irmão Alô, tu tudo Xô Bota pra furar o parê Não fazer as cartas, eles saltam por tudo, meu irmão Escojo do capaco O alagoando estourado Vá lá, balança com o rama da boi Em nome da Arine Mills que estuda o sucesso Avisa que o Gordim chegou Diferente dos iguais, viu? Eu conheci uma americana lá na vaquejada Ela falava comigo, eu não entendia nada Na minha cabeça, ela só queria flor rosa Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar E ela dizia sim E ela dizia sim Não, 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 não Alô, eu tô pronto, meu vaqueiro! Alô, Lino, que eu lixo! Alô, gigante! Conjuntou! Diferentos e baixos! Chegou de passar, é chegou de passar! Eu conheci uma americana lá na laqueja Ela falava comigo, eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forçar Não deu outra, tomei uma e chame pra dançar Ela dizia sim Ela dizia sim Que nome de W.A. de Mugaçute! Que nome de Stavio de Oso? Alô, mandinha! Um, dois, b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Não sou eu, não sou eu, não sou eu Chão! Alô, parceiro meu, que tem os vídeos musicais Tamo junto, meu irmão Meu divincionalidade na cara do gato O ô O parceiro do Norte do Paredão Chão! O nosso paredão já vale barato Barreta do Podinho Se é o gordinho pra tocar no fundo do seu coração Falando de amor O homem Giovanni Guedes O homem do ouvido de ouro E desveja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida E eu saí da sua vida E beba sua pavulagem com cachaça Se queimou a língua, esfria e com brasa Olha como eu tô O mundo ao giro Beijando na boca, na cama Com outra pessoa que não é você E nunca mais vai ser Um corpo solado, armado, dobrado E não é você Eu sei que eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida E eu saía da sua vida Olha que beba sua pavulagem com cachaça Se queimou a língua, esfria e com brasa Olha como eu tô Olha que beba sua pavulagem com cachaça Olha que beba sua pavulagem com cachaça E nunca mais vai ser Beijando na boca, na cama, com outra pessoa Que não é você E nunca mais vai ser Um corpo suado, armado, dobrado E não é você E nunca mais vai ser Quem perdeu foi você Isso é um bolinho diferente dos braços Puxo do capaco, o alagoano estourado A saudade é companheira De quem vive tão sozinho Meu coração que chora Sem amor e sem carinho Como dói uma saudade Machucado o coração É aí que a gente sente O valor de uma paixão Roivado, coração apaixonado Desesperado, esperando seu amor Suspira, coração amargurado Sentindo falta do teu beijo, teu calor Roivado, coração apaixonado Desesperado, esperando seu amor Suspira, coração amargurado Sentindo falta do teu beijo, teu calor A saudade é companheira De quem vive tão sozinho Meu coração que chora Sem amor e sem carinho Sem amor e sem carinho Como dói uma saudade Machucado o coração É aí que a gente sente O amor de uma paixão Roivado, coração apaixonado Desesperado, esperando seu amor Suspira, coração apaixonado Suspira, coração amargurado Sentindo falta do teu beijo, teu calor Desesperado, esperando seu amor Suspira, coração amargurado Sentindo falta do teu beijo, teu calor Alô Pedro Guerra Alô Bruno Brandão Alô Júnior Berg As vozes das vaquejadas do Brasil Alô Marcelo, louco todo Tamo junto, meu irmão Faz o gordinho pra tocar Renato do grupo Pimentel Tamo junto Amo parceiro do Itaéu do Aradirão Conheço o raquejado em plena sexta-feira Emendei na disputa Fui para a segunda-feira Graças a Deus que eu ganhei de novo Olha que foi sem racha Aprenda comigo, raqueiro é corpo Mas só que eu esqueci da mulher em casa Compliquei minha vida nessa dita vaquejada Emendei na segunda e só cheguei na terça Fui para o casar de rapariga Fui fazer essa besteira Volta, meu amor, que eu tô desesperado Eu nunca mais vou gastar dinheiro em casa Foi volta, meu amor, sem você eu não sou nada Eu vou parar com rapariga e raquejada Foi volta, meu amor Eu nunca mais vou gastar dinheiro em casa Foi volta, meu amor, sem você eu não sou nada Eu vou parar com rapariga e raquejada Eita, gordinho diferente Olha o parceiro Franklin Tamo junto O homem é diferente dos iguais Em nome do parque, doutor Geraldo Estrela E na minha petrolina Olha, comecei o raquejado em plena sexta-feira Olha que emendei na disputa Fui para a segunda-feira Graças a Deus que eu ganhei de novo E foi sem racha prêmio comigo, raqueira é corpo Mas só que eu esqueci da mulher em casa Compliquei minha vida nessa dita raquejada Emendei na segunda Foi por causa de rapariga, fui fazer essa besteira Foi volta, meu amor, que eu tô desesperado Eu nunca mais vou gastar dinheiro em casa Foi volta, meu amor, sem você eu não sou nada Eu vou parar com negócio de raquejada Foi volta, meu amor, que eu tô desesperado Eu nunca mais vou gastar dinheiro em cavalo Foi volta, meu amor, sem você eu não sou nada Eu vou parar com rapariga e raquejada Eita, minha raquejada Em nome da página Dizendo o raqueiro e seta-sins do Acordeon Diferente dos iguais Vai lá, seta-sins, sei que nós tá pronto, viu? Alô, esteira na foto Chama Vou Meu parceiro do Caragão Mojo Oh 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 Skit!